A Esther Luisa é uma gracinha de 13 anos que me escreveu porque ela manifestou a vontade de vir para cá fazer high school e ela já está adiantada em suas pesquisas, ela inclusive mandou o nome da Hollywood Senior High School que eu particularmente não conheço, mas ela queria saber como funciona e ela também é muito boa em esportes e queria ver como conseguir uma bolsa de repente através do basquete, porque o sonho dela é morar aqui e fazer cinema. Olha Esther, a questão da high school eu sei que são 4 anos e as escolas elas são, para os americanos, elas são gratuitas. Você pode fazer um intercâmbio, sim, tem vários programas de intercâmbio onde você pode frequentar uma high school no período de um ano. Eu não sei como seria para você com visto de estudante, eu não sei como seria fazer toda a high school aqui nos Estados Unidos, eu não sei se existe um programa específico para isso, mas no link desse post a gente tem o endereço de algumas escolas de intercâmbio e eu tenho certeza que vão poder te informar todos os detalhes. Eu acho que vale a pena você sentar com eles e fazer a pesquisa, ver se é possível em relação ao visto você passar mais de um ano aqui fazendo uma high school. E essa é uma primeira questão que você tem que ver. E se for possível, sim, vale você vir. Mas você disse no seu e-mail que a sua tia me parece que vem com você. Ela poderia vir, mas ela não pode se trabalhar legalmente aqui. Para trabalhar legalmente tem que ter um visto específico de trabalho e para isso já envolve um advogado de migração para te dar as orientações legais. Aí a coisa é um pouquinho mais complicada, mais burocrática, como em qualquer lugar do mundo. Para trabalhar em algum país que não é o seu, inclusive um estrangeiro, trabalhar no Brasil, tem um monte de papelado e um monte de burocracia. Então, em princípio, ela não poderia trabalhar legalmente aqui. Mas, enfim, a menos que ela conseguisse um emprego numa empresa ou ela poderia vir também com visto de estudante para lhe acompanhar. Mas, de novo, eu acho importante você sentar com o pessoal de uma escola de intercâmbio para ver a possibilidade de você passar todos os anos da high school aqui. Não só se é possível em relação ao visto para você ficar legalmente, porque até um ano eu sei que é possível e que você poderia fazer isso. Em relação à universidade, sim, elas oferecem bolsas de estudo para esportistas. Inclusive, eu tenho uma amiga, a Mariana Aquino, que ela veio para cá para jogar vôlei. Ela faz faculdade na UCLA de ciências políticas e ela é jogadora de vôlei. Ela joga pelo time da UCLA e, por isso, ela tem uma bolsa de estudos. E ela não... ela tem visto de estudante e ela tem uma bolsa de estudos. Ela não paga a universidade e ainda recebe uma ajuda de custo, né? Ela trabalha muito, tem que treinar todos os dias, jogar nos finais de semana, tem campeonatos pelo país afora, tem que se dedicar bastante. É uma jornada dupla, porque você tem que estudar e tem que se dedicar ao esporte. Mas, se você é boa nisso, se você é apaixonada pelo esporte, se você acha que vale a pena, eu acho excelente. A Mari, ela aplicou por essa bolsa no Brasil também. É porque ela já jogava esporte profissionalmente, aí desde menina, mas ela era um pouco mais velha do que você, devia ter uns 15 anos, quando ela começou no vôlei. Então, ela já estava no vôlei. Se você já está numa liga de basquete, já joga basquete profissionalmente no Brasil, isso vai facilitar bastante o seu caminho. De qualquer forma, eu acho que essa questão da bolsa de estudos para a universidade, através do esporte, você deve ver que talvez há uns dois anos, quando você tiver os seus 15, 16 anos, estiver mais perto de aplicar para a universidade. Mas, de qualquer maneira, se a sua curiosidade for intensa, aqui no post também tem o link da Comissão Fulbright. A Comissão Fulbright, eles têm catálogos de todas as universidades dos Estados Unidos. E eles prestam consultoria ajudando você a saber quais universidades têm bolsa de estudos, como aplicar, o que você precisa fazer, os prazos. Então, inclusive, na UCLA, que é a faculdade de cinema. Eu, sim, faço UCLA, mas o meu curso é de pós-graduação, porque faculdade mesmo, eu fiz de comunicação social no Brasil. Eu me formei na PUC do Rio. Então, para quem faz pós-graduação, vem mais velho e já tem um curso de graduação, o sistema é um pouco mais fácil e é diferente. É como se eu estivesse fazendo um curso de extensão. Que não é o seu caso, porque você quer fazer a faculdade mesmo, né? Aí é um sistema completamente diferente. Mas eu tenho quase certeza que o pessoal da Fulbright, que é bem bacana, pode te ajudar. Então, ali no post tem o endereço deles, telefone, website, eles podem te orientar melhor nessa questão de aplicação, inclusive da bolsa esportiva. Porque, sim, faculdades aqui são realmente bem mais caras do que no Brasil. É um pouquinho salgado o preço. Mas, se você conseguir uma bolsa de estudos através do esporte, por que não? Mas saiba, não é fácil. Tem que se dedicar, porque você vai ter que ser tão boa no esporte quanto na universidade para manter a sua bolsa. A minha amiga que me conta essas histórias todas. Mas existe, sim. Então, é uma possibilidade. Mas eu acho também que antes você provavelmente deve vir aqui com a sua tia, dar uma passeada, conhecer a cidade. E, novamente, como eu sempre falo, quem sabe vir por menos tempo, fazer um intercâmbio, um aperfeiçoamento no seu inglês, que eu sei que você fala desde menina. Mas é sempre bom dar aquela aperfeiçoada, né? Eu fiz isso várias vezes. Eu visitei muitas vezes os Estados Unidos antes de vir morar aqui, para conhecer mais a cultura local. E é isso que eu sempre indico. Se você puder vir fazer uma visita ou mesmo um intercâmbio, nem que seja de um ano, na high school, é importantíssimo. E se você conseguir saber com o pessoal das escolas de intercâmbio aí no Brasil, se tem um programa prolongado de high school, eu acho que vai ser maravilhoso. Não esquece de me contar, tá bom? Porque outras pessoas, provavelmente, que estão assistindo esse troca, também têm essa dúvida. Enfim, eu espero ter te ajudado um pouquinho, de alguma forma. Os links, a gente está disponibilizando vários links nesse post, de agências de intercâmbio, de escolas que podem lhes orientar e ajudá-los a tirar essas dúvidas todas. Então, ótimo, gente. Um beijo grande e espero que eu tenha ajudado mais uma vez a vocês.